O maior clássico do continente é uma equação infalível. Brasil mais Argentina é igual a guerra de nervos. Mas o Brasil consegue superar a tensão com um primeiro tempo de grande inspiração. Entra em campo o inesperado, o drible, a arte. E a Argentina bate cabeça. A superioridade brasileira é enorme e as chances de gol se sucedem. Luizinho cria, Cafu põe raça e mesmo caído põe fé na jogada. É bola na trave. O Brasil está perto. Miller tira dois do lance e faz um golaço. Os argentinos não custam a perceber que a magia brasileira tem antídoto. Raça e violência. A seleção brasileira se desestabiliza no segundo tempo. Perde força e nas divididas a bola escolhe sempre o lado argentino. No escanteio, o Gorocito cobra. Valber não alcança e Rodrigues cabeceia. Um a um. A pática, a seleção vê o tempo passar e a decisão vai para os pênaltis. Todos bem cobrados. Dez chutes, dez gols. Cinco para cada lado. Aí vem Boiadeiro. Ele cobra mal e Boicochea brilha. O goleiro que se consagrou na Copa de 90 defendendo pênaltis mantém a tradição. Não é só eu perdi pênaltis. Acho que o melhor jogador do mundo já perdeu pênaltis. Então eu tenho que procurar levantar minha cabeça que eu tenho meu compromisso pela frente, tem minha família. Então eu tenho que lutar. Não posso deixar de trabalhar. Cabe a Borelli o tiro final. Ele é certeiro e a Copa América chega ao fim para o Brasil. A última imagem do Brasil no estádio monumental de Guayaquil mostra a emoção de Marco Antônio Boiadeiro que deixou o campo chorando muito. Em compensação, a seleção brasileira mostra uma lição. A solidariedade. Ele não é culpado de nada. É evidente que não. Grandes jogadores, Platini, Zico, Pelé, Maradona já perderam pênaltis. Então não vamos crucificar o Boiadeiro. O Brasil não foi eliminado por causa do Boiadeiro. E essa seleção daqui hoje pode disputar título mundial. Apoiada, treinada, disputada. Pode disputar contra qualquer equipe do mundo. Assina embaixo. É só treinar.